Música Nasci em Jacareí, que fica no interior de São Paulo e morei em São Paulo durante alguns anos e aí durante a pandemia decidi voltar aqui para a Vale do Paraíba e aí depois surgiu a oportunidade de alugar essa casa que tem um galpão embaixo então é onde eu decidi montar um espaço de trabalho e morar em cima, né? Bom, essa casa é do começo do século XX então ele pega um pouco o final do ciclo do café e a gente está bem em frente ao trilho do trem e são trens gigantescos, com muito peso eles trazem minério acho que é um contraponto com essa calmaria da cidade inclusive ele vai passar agora acabou de apitar ali a primeira buzina a cidade do interior tem pequenos lembretes que acho que a vida é um pouco mais gentil do que num grande centro urbano foi muito impactante quando eu entrei nessa casa por conta da dimensão dela é um pé direito alto me assustou um pouco porque é muito espaço para ser ocupado mas me interessou do ponto de vista quase que artístico foi um desafio mais subjetivo mesmo mais do que prático, né? Gosto muito de organizar as coisas num percurso para que eu vá me relacionando com elas vira e mexe eu estou trocando os livros no meu caminho, assim as plantas nos cantinhos, as louças pequenos objetos, assim, com valor simbólico para mim ligado à infância, ligado a pessoas queridas muitos desses cartazes foram eu que fiz, né? tenho um grande interesse pela linguagem do desenho os instrumentos também às vezes eu gosto de colocar os instrumentos no caminho para às vezes tocar ele rapidamente no meio do dia tudo que eu vou fazendo na casa eu tento buscar esse estado, assim, do sublime se é para pôr uma flor qual é a flor que vai transformar esse lugar, assim de uma maneira mais sublime possível? pequenos detalhes, assim, que criam uma espécie de vazio assim, na cabeça, né? um vazio preenchido de beleza eu me formei em artes tenho desenvolvido um trabalho com bordadeiras e costureiras e é um trabalho de pesquisa, assim sobre esses ofícios tradicionais ligados ao tecido então a gente tem buscado desenvolver e manter viva essa tradição do bordado, do tecido e desses ofícios tradicionais no fim a gente quer que veja com coisas bonitas, né? então a casa também tem um pouco esse papel, assim é onde a gente se conecta com coisas que a gente se sente bem amém Legenda Adriana Zanotto